Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje eu mostro para você o passo a passo como substituir, remover e instalar o pezinho lateral, o cavalete lateral da sua CRF300L e também se aplica para outras motos. Vamos começar. Você pode até estar se perguntando, tá, mas por que você vai trocar essa peça? No meu caso aqui eu estou colocando um que é mais curto, eu vou explicar para você porquê. A CRF, ela de fábrica, vem com uma suspensão traseira que é extremamente mole, tem pouquíssima resistência aqui, então a força da mola é muito baixa. Caso contrário seria uma moto bem alta, o que acontece é que quando você senta na moto, por a mola do amortecedor traseiro ser tão macia, a moto ela abaixa bastante, então fica aqui numa altura razoável. No meu caso eu fiz o upgrade da suspensão traseira, então agora eu trouxe ela para uma altura que seria um pouco maior. Para compensar por isso, eu optei por ter também um amortecedor traseiro que não só ele é de melhor qualidade, só que ele é mais curto, 30mm mais curto para ser específico. Feito isso, eu tenho um efeito que se eu colocar a moto aqui reta, e agora virar o meu guidão para a direita, eu estou com o pezinho lateral aqui estendido. Você vê que a moto quer cair para o lado oposto, e isso é porque o pezinho ainda está muito alto, é o pezinho original, a altura original. Como a moto agora baixou, a moto quer tombar. Então para compensar por isso, eu comprei um que é mais curto, vou manter o que é original. Existe a possibilidade de remover o original, cortar um pedaço aqui, ficar fazendo mais curto e depois soldar de novo, mas eu optei por comprar um, simplesmente para substituir e manter a peça original. Com esse comentário fora do caminho, vamos começar. Soquete de 8mm. Então esse aqui é o sensor, apenas movo aqui para o lado. Agora aqui do lado oposto, vai pegar um soquete número 17. Levante aqui o pezinho, você vai precisar de um soquete de 14mm. Aqui eu estou colocando um ponte graxa. O torque para a porta traseira são 30 Nm. Agora aqui uma coisa que você tem que prestar atenção, note que aqui no cavalete lateral tem um pequeno buraco, e nesse buraco tem que entrar um pininho que está no sensor. O torque desse parafuso aqui é apenas 10 Nm. Então é bem baixo, não precisa apertar muito. Também 10 Nm. E está aí, esse é o passo a passo de como trocar o pezinho lateral da sua CRF300L. Se esse vídeo foi útil, você curtiu. Muito bacana se você puder deixar o seu like. E a gente se vê em breve. Até mais. E a gente se vê em breve. 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 A CIDADE NO BRASIL